Música Na noite de ontem uma família aqui em Ponte de Lacerda passou por momentos de apuros na mão de bandidos Foi quando os meliantes acabaram invadindo a residência, ficaram lá por cerca de uma hora e inclusive levaram uma caminhonete S10 Diante de todo esse perrengue que eles passaram na noite de quinta-feira, depois de serem libertados Eles entraram em contato com a polícia informando o que tinha acontecido Foi quando a guardição do coronel Sandro Barbosa, que estava no município de Vila Bela, recebeu essa informação a respeito dessa caminhonete que teria sido levada Eles seguiram pela BR-174B, que liga o município de Ponte de Lacerda a Vila Bela, na intenção de localizar as pessoas que teriam roubado essa caminhonete O trabalho teve êxito, a polícia acabou recuperando o veículo e também prendendo uma pessoa O coronel Sandro Barbosa nos dá mais detalhes de como foi a abordagem deste suspeito Por volta das 22h30, quase 11h da noite, foi irradiada uma ocorrência que tinha acabado de acontecer aqui em Ponte de Lacerda Onde os criminosos invadiram a casa, fizeram a família de refém por cerca de uma hora E liberaram a família após isso, levando uma caminhonete, com as características daquela que nós recuperamos Nós anotamos o dado da caminhonete, placa, cor, e saímos em direção no sentido oposto, de Vila Bela para Lacerda Era no intuito de interceptar em algum momento da via, do percurso, provavelmente interceptar os autores se eles escolhessem aquela via Foi o que aconteceu, escolheram a 174B e aproximadamente 15 a 20 quilômetros antes de chegar em Vila Bela O carro deles ou deu algum problema, ou pane seca, e eles tiveram que, era um só, teve que abandonar o carro Então nós fizemos a abordagem, colocamos no camburão, um quilômetro, menos de um quilômetro adiante Estava o carro parado na beira da pista, e aí nós acabamos ligando um fato ao outro Foi quando nós trouxemos o rapaz para, é um menor, ele se identificou como menor, conhecido da polícia de Lacerda, diga-se de passagem E nós o conduzimos até o SISC para as providências, e nesse caso ele foi autuado em flagrante A gente percebe que ele de certa forma tentou mentir ainda o nome para a polícia No momento da abordagem, ele vendo que seria preso, e que já tendo sido preso outras vezes, sabe que o procedimento é Após a abordagem, fazer uma checagem, ele mentiu o nome para que dificultasse, inclusive diz que não sabia o nome da mãe Para dificultar a nossa ação, tendo em vista que nós estávamos em um lugar ermo, no meio de uma rodovia Não havia sinal de celular, não havia nada, então ficou mais difícil a gente fazer a checagem, a averiguação Mas nós trouxemos ele para cá, e aqui ficou tudo esclarecido, ficou tudo resolvido Devolvemos o carro à vítima, e passamos algumas informações para a polícia civil Que vão ser muito necessárias e úteis para o deslinde desse caso Tendo em vista que nós ficamos ontem, essa ocorrência começou por volta das 23 horas Com a abordagem desse indivíduo, na sequência recuperamos o carro E aqui na cidade de Ponte da Sérvia, nós praticamente varamos a noite, rodamos a noite toda Fazendo algumas diligências para tentar localizar o outro suspeito Que nós temos já uma pista de quem é E que segundo o rapaz que nós prendemos Estava acompanhado de mais de dois indivíduos oriundos da Bolívia Então a ação teria sido feita por quatro pessoas Dois deles seriam bolivianos Algo que nos consta até o presente momento Algum membro da família se feriu? Não, não, não chegou a haver ninguém ferido Só foi levado para o hospital por questão de Uma praxe Numa situação dessa pessoa fica mais de hora Em situação de cárcere privado A gente acaba levando para o hospital para receber um atendimento Verificar até as questões psicológicas das vítimas Mas eu tive contato ainda Cheguei por volta de meia-noite e meia Na delegacia municipal e encontrei a vítima Dona da casa Que foi invadida pelos criminosos E ele estava muito bem E graças a Deus Foi só falta agora a gente terminar de localizar os outros três indivíduos Porque nós já temos parte dessa ocorrência resolvida Até o momento tem uma informação sobre os outros suspeitos? Do paradeiro não Sabemos quem são eles Sabemos quem são Quem é o outro, no caso brasileiro Que participou do evento Segundo os levantamentos que foram feitos Então é uma pessoa que já é contumaz nessa prática De fazer esse tipo de Essa modalidade criminosa Entrar na casa Segurar as vítimas Até um período razoável Que eles entendam que dá tempo de chegar até a fronteira Ou próximo dela E aí então libertam os reféns E o veículo já está numa situação segura para eles Já é um indivíduo com larga experiência nessa modalidade criminosa Segundo as informações nós apuramos E nós estamos aí Ele não tem residência em Lacerda E seria em Vila Bela Nós estamos aí no encalço Buscando cada Levantando cada informação Para ver se a gente consegue chegar até ele Juntamente com o trabalho que já se iniciou Por parte da Polícia Civil E aí